Representantes da Marcha das Margaridas foram recebidas por vários ministros no Palácio do Planalto. A marcha será em agosto aqui em Brasília, mas o encontro antecipou a entrega de reivindicações ao governo. Elas invadiram o Palácio do Planalto cantando e encantando, trazendo reivindicações que vão permear a edição deste ano da Marcha das Margaridas, considerada a maior mobilização de mulheres do campo na América Latina. A importância de a gente ocupar esse lugar, a importância de termos hoje mulheres marchando dentro do Palácio, sintam-se acolhidas. Hoje a gente veio entregar aqui ao Executivo a nossa pauta, que impacta de forma direta na vida da agricultora familiar, da trabalhadora rural, lá nos seus diversos territórios. A Marcha das Margaridas é um ato político que busca dar maior visibilidade à autonomia econômica e reconhecimento político e social para as mulheres. Nós vamos trabalhar, e o governo federal, para garantir todas as respostas que a marcha quer no dia 15 e 16. Esse é o desafio que está colocado a todos os ministros. As camponesas foram bem recebidas, 12 ministros estavam presentes para ouvir as demandas e entender os problemas vividos por elas. Desde já eu me comprometo que o nosso ministério vai colocar na sua agenda de trabalho a reivindicação da pauta das Margaridas como um assunto da nossa política de ciência e tecnologia. Elas também pedem igualdade e mais inclusão, querem participação nas decisões políticas e já saíram de lá com promessas concretas. Eu quero convidar as companheiras mulheres para o lançamento do programa do Plano Safra para a Agricultura Familiar. E eu posso dizer, gente, que os estímulos vão estar muito centrados na agricultura, que é dirigida por mulheres, vai ser um plano safra feminista. Segunda-feira, à tarde, nós vamos fazer uma reunião de trabalho com as nossas equipes, nos debruçar sob a pauta e dialogar com todos os colegas, companheiros e companheiras dos ministérios para a gente trabalhar para que possa ser alcançado os sonhos, os desejos e as necessidades das Margaridas e das Mulheres nesse país inteiro. Obrigado. Obrigado.